Bom dia, oitavo ano. A aula de hoje é no livro didático. O assunto é um assunto que faz uma continuidade com o assunto que a gente estudou na semana passada, que tem a ver com as vozes verbais, que a gente vai estudar hoje o pronome ser. Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro e vamos abrir na página. 721, ser, pronome apassivador, tá? Eu gostaria que vocês abrem a página para a gente começar. Que o ser, primeiro de tudo, pode ter dois nomes. Ele pode vir como pronome apassivador, ou como partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Pode vir com um desses dois nomes. O livro de vocês apresenta pronome apassivador, ok? Que é uma possibilidade de classificação de palavra, tá? A gente vai ver primeiro o pronome apassivador. Quando a gente fala de pronome apassivador, né? Da palavra ser, significa que ele tem, que ele pode ter, né? A função de pronome apassivador, tá? É uma nomenclatura, mas assim, o fato é que a gente precisa entender que estamos estudando pronome. Tem a ver com o pronome. Dentro de uma estrutura, tá bom? E pronome apassivador, significa que a gente está dentro de uma voz passiva, né? Pronome apassivador, significa que a gente está dentro de uma voz passiva, né? Nós temos a voz passiva analítica e a outra que é chamada de voz passiva sintética, né? A diferença, lembrando que a diferença entre elas, né? É que a voz passiva analítica, a gente considera uma estrutura maior, né? Isso significa que na sua formulação, quando eu falo uma estrutura maior, né? É que vai ter o agente da passiva, né? Vai ter uma locução e na voz passiva sintética, não. Encontramos isso... Na realidade, a gente encontra a forma pronominal, né? Na realidade, a sentença é mais, vamos dizer, enxugada, né? A gente tem uma forma menor, né? Então, a analítica é maior e a sintética menor, que a gente costuma falar. O que é muito importante mesmo a gente saber é que em todos os verbos possuem, nessas duas estruturas possuem a voz passiva. Fazenda é o meu sujeito paciente. Então, vamos lá, vamos transformar essa voz.